Quando você vê um retrato de uma criança lá, toda esquelética, tudo cheio de ferida, abandonada. A África, há regiões em que a dona da casa, que toma conta da casa, tem oito anos de idade. Porque o pai e a mãe tiveram oito, dez filhos. Já morreu o pai, a mãe e os irmãos mais velhos. Só sobra aquela menina de sete, oito anos para cuidar do de quatro, para cuidar do de dois, para cuidar do de um. Agora, se Deus não escutar a oração daquele povo, escutar a minha, eu quero ir para o inferno. Se Deus é pai, se Deus nos dá uma palavra dessa que nós acabamos de ouvir, com a autoridade do seu servo maravilhoso, Padre Jonas. Então, por que tem tanto sofrimento no mundo? Tanta desgraça? Essa pergunta se torna mais eloquente, quando está relacionada a você. Uma visão infantilista da vida, acabaria, gente, deturpando a imagem do próprio Deus. Como já preguei aqui, que um dos grandes malefícios, o acampamento de Pentecostes, eu falava isso. Um dos grandes malefícios, que o mundo conseguiu fazer com essa falsa ideia de Deus, é afastar a gente de Deus, é jogar a responsabilidade na mão de Deus, jogar a culpa para Deus.